Neste vídeo, eu vou te ensinar a como ver o histórico que apareceu aí na sua For You e também de qualquer vídeo que você tenha visto aqui no TikTok, beleza? Vamos lá! A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte Você vai vir aqui nesses três traços, aqui acima Vai vir aqui em Configurações e Privacidade Vai vir aqui em Centro de Atividade Vai vir aqui em Histórico de Vídeos Assistidos E aqui vai aparecer todos os vídeos que você já assistiu, beleza? Organizado de acordo com a linha de tempo E note que aqui ainda aparece o filtro por data Quando você aperta aqui, você pode escolher o intervalo de datas Você pode escolher os vídeos que você viu ontem, na última semana e mês passado Aí você pode selecionar qualquer um aqui e apertar em Aplicar que ele vai filtrar aqui E caso você queira apagar algum vídeo, é só apertar aqui em cima e selecionar Você vai selecionando os vídeos que você quer excluir aí do seu histórico Que você não quer que influencie mais na sua For You Você seleciona e depois aperta aqui em Excluir, beleza? E caso você queira excluir todo o seu histórico É só apertar aqui e selecionar todo o histórico de assistidos E aperta aqui em Excluir É só apertar aqui em Excluir